Fala pessoal, tudo bem com vocês? Privilégio você aqui, bora para mais um vídeo no canal Bastante gente aí, deixa para mim um comentário Porra, você está com esse up aí bastante tempo E ainda você não fez nem o remato nele Você só tem o piggyback Não fez nem o estágio 2 Inclusive não fez nem o estágio 3 Moçada, de verdade, já faz um bom tempo Nós estamos com esse carro, 3 anos já com esse carro E até hoje eu só tive o piggyback nesse carro Infelizmente Por quê? Então eu vou responder para você Na verdade é assim moçada Eu até queria, teve uma época que eu até estava pensando em fazer o estágio 3 do carro Mas aí, meu querido Como tudo na vida acontece Tive que tomar algumas decisões aqui Para seguir por um outro caminho E infelizmente, eu não tinha grana Então assim, eu até hoje Só não fiz o estágio 3 nesse carro Porque assim, eu nunca tive a pretensão De fazer o estágio 2 Nunca tive essa pretensão Ah, já que eu fosse fazer Eu ia fazer logo o estágio 3 Faz o remap uma vez só Trocar aquela turbina para a turbina híbrida Cara, colocar o downpipezinho aqui E vamos em frente É lógico, né? Tem que colocar o difusorzinho aqui Não vou fazer o escape Vou colocar o difusor Não sei Até lá, né? Não sei Mas a ideia seria seguir com o estágio 3 direto Entendeu? Então assim, até hoje eu não fiz, moçada Porque eu não tive grana E o que é um detalhe Que eu gostaria de passar para você Eu quero fazer Se eu tiver essa oportunidade De fazer o estágio 3 do carro Eu queria colocar já pelo menos As bielas forjadas Para subir o torque Não para deixar o carro com aquele torque baixo Até 25, né? Quero subir o torque Pelo menos ali para o 30, ali, né? O remap um pouco mais forte nesse sentido Beleza? Então é por isso, meu querido Até hoje Eu só não fiz isso porque Eu tive que tomar algumas decisões Inclusive foi na venda do Civic Então eu tive que vender o Civic Aí eu também tive que colocar mais dinheiro E até hoje, né? Eu nunca ganhei grana com o canal O canal nunca me deu dinheiro Então assim Honestamente Eu não tenho grana para fazer isso daí Entendeu? Rodrigo, mas quando isso vai acontecer? Honestamente, moçada Eu não sei dizer para você não Eu não sei dizer para você quando que isso pode acontecer, né? Eu tive a oportunidade de pôr o Pigback aqui Porque na época ainda tinha uma graninha, né? Então assim, consegui colocar aqui no up Mas se fosse hoje, por exemplo Não teria nem condição de pôr o Pigback Entendeu? Então assim, até hoje eu não fiz A questão do remap Somente por isso Estágio 3 aí, o remapzinho Somente por isso Então, é isso, né? Respondendo para você aí Ah, mas Rodrigo Por que você não vai para o estágio 4? Por que você não leva aí para o estágio 4 já o upzinho aí? De verdade, moçada? Eu estou... O estágio 3 para mim já é o suficiente ali, entendeu? Para o que eu preciso aqui Pode ser que depois, né? Que você acostumar com o estágio 3 Aí você queira fazer o estágio 4 Mas o estágio 3 para mim Já é o suficiente Beleza? Então É isso aí, meu querido Se Deus permitir, né? Que em algum momento A gente tenha condição de fazer o estágio 3 Aí a gente faz o estágio 3 Mas A minha realidade no presente momento, moçada Eu não estou podendo não Beleza? Sendo muito honesto para você É isso aí, meu querido Vou ficando por aqui Desejo a você um ótimo dia Um grande abraço Até mais Tchau, tchau